Será um bom dia, com alegria desejamos um bom dia a você, bom dia Brasil, bom dia RTL Um bom dia pra você, estamos iniciando mais um Bom Dia RTL, aqui pela sua rádio Transmundial Eu sou José Carlos Bento, fico com você durante esta manhã de sexta-feira, né? Já posso até ver o sorriso de muita gente, finalmente sexta-feira Bom Dia RTL 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 Bom Dia RTL